E salve, salve rapaziada! Beleza, tranquilidade? Como é que vocês estão, galera? Tranquilos, salves e marotos, rapaziada! Hoje é o dia do nosso racha maroto, mano! Hoje é o dia do GTO versus o Deitona, galera! Hoje é dia do GTO dar um pau nesse Deitona, né, Lué, Marco? É isso aí, mano! Vamos que vamos! Eu não sei se o GTO vai aguentar não, mas o GTO tá pau a pau, né, mano? O GTO tá pau a pau, tamo com o mesmo tanto de motor, o mesmo tanto de cavalo, né, velho? É, esse bagulho vai ser louco, galera! É o seguinte, mano! Nós catamos as configurações dos carros original, colocamos aqui no Forza e vai ser aqui que nós vamos bater esse racha! Não só esse, como todos os desafios aí entre eu e o Maico, beleza, galera? Foi o melhor jogo que a gente achou, né? É, foi o melhor jogo que a gente achou pra estar representando, tanto graficamente quanto na questão de física e tal! E porque tem os carros também que nós estamos montando, né, Maico? É, ué! Isso aí! Então vamos que vamos, mano! Ó a carona do bichão aí, que coisa mais linda, hein? Já solta o like! Já solta o like, tiozão! É nóis, galera! Vamos que vamos! Bora pro vídeo, moçada! É nóis! Aí, galera! A gente pegou o circuito de Golias pelo fato de ter vários tipos de estrada, né? Tem estrada de aceleração, né, Gali? Tem estrada de mais de curva. Como os carros são bem parecidos, né, Gali? É, mano! Ela tem estrada de terra, estrada de asfalto, tem uma... O circuito dela é bem grande, o tamanho da pista, né? Ela é bem grande. Ela abrange, ela abrange muito. Todos os aspectos do Forza, né? Então, assim, além de ter o motor, você ainda vai ter que dirigir bem, né, mano? Porque, tipo assim, galera, como esses carros são bem parecidos, na questão de potência, se a gente colocasse um circuito pequeno, não ia dar pra vocês saber qual realmente é o melhor. Mas agora, como, né, nós estamos aí com um circuito grande, dá pra gente ter uma noção de qual vai conseguir se desenvolver melhor em reta, em curva e etc, entendeu? Né, Michael? É, e você tá colando. Tô colando já, velho. Você sai na frente sempre, né? Você tá ligado? Se deitando aí, é o inimigo... É meu inimigo nas curvas. Passou, hein, galera? Vai ficar aí por muito tempo, não, senhor. Relaxa. Vai comer poeira. Ó, ó pra você ver. Já começa a apavorar, ó. Ó o vermelhão doido atrás, ó. Cê é louco, bichão. Cê é doido, cachoeira. Sai de mim, hein? Ai, ai, ai. Ó esse carro aí, velho. Quando ele pega a velona, não tem pra ninguém, não, mano. Cê é louco? Caralho, velho. O meu não tá ainda, não. O meu não tá cortando ainda, não. Nossa, mano. Cê deu forte. Quase bateu, hein? Nossa. Quase, hein? Vamos embora. Quase que cê vai pra... Quase cê anda naquela loja ali, ó. Ó o C ficando, ó o C ficando. Ah, eu dei uma freadinha, né, velho? Aí, cê tá ligado que eu tenho problemas no Forza. Ah, é? Tenho problemas. Porque, galera, eu jogo o Forza mais no volante. Só que se eu jogo no volante, eu consigo desenvolver mais velocidade. Só que também, o Michael joga no controle. Então, no controle, ele tem mais vantagem também. Então, galera, são várias vantagens. É, tipo assim... É, mano, tem vantagem dele pra um lado, vantagem minha pra outro. É desculpa, é desculpa, é desculpa. É desculpa, é desculpa, é desculpa, viado. Sai embora. Já tô... Cadê você? Tô te vendo, mas não. Tô vendo, mas eu tô te vendo. O que importa é eu te ver. Vamos embora. Cê só vai me ver a hora que eu tiver passando você, tiozão. Tá pensando o quê? Galera, lembrando, velho, que ele me intimou, gente. Me intimou, não foi, galera? Ah, rapaz. Ah, mas, tipo assim... Né, mano? É porque nossos carros é parecidos. Eu não ia intimar você pra um duelo que não tem como ganhar, né, velho? Que não tem anexo, né? É, não tem anexo, né, velho? Porque, pô, cê viu que nós montamos o carro, tá tudo original. Não tem nada que não seja original nos nossos carros. Entendeu? Galera, espera só. Aqui tem curva. Espera chegar na reta. É o galera, eles falam da reta... Ele fala da reta, mano, pelo fato do seguinte. Porque o Daytona, ele tem muito torque, mas ele só... Ele corta a gira 229, 228, tá ligado? E ele, mano, ganha nessa parte. Porque o GTO, ele é meio encapetado pra isso. Ele ganha 10km a mais quando a gente... Quando eu tô cortando o giro, ele ainda tem. Você chega até que... Até quanto? Eita, velho. Sai muito de lado aqui agora. O quê? Você chega até quantos por hora? Eu corto o giro em 235. 236, mais ou menos. Aí, tá vendo, gente? Então, na reta... Então, eu tenho que catar aqui as curvas o máximo que eu posso, tá ligado? Aí, mano. Porque aqui não tem o que fazer muito, galera. Tipo assim, igual eu falei. Eu falei que o Maio que é meu inimigo nas curvas. Por quê? Porque nas curvas lá, ó. Tá vendo? Ó, ó. Ai! Nas curvas, o Daytona, como ele é um carro mais aerodinâmico com o GTO também, ele se dá muito bem. Ele sai melhor. Tudo ele sai melhor na parte da curva também, galera. Agora, o GTO não. O GTO é um toletão, tá ligado? Em curva. Ele é triste. O Daytona também, velho. Mas, tipo assim, eu tô falando do toletão de não sair, não ter saída, sabe? Nas curvas. Se eu freio... Eu não posso frear na curva. Se eu frear na curva, já era, tá ligado? Se você frear na curva, tu não volta. É, por exemplo, ó. Eu tô numa distância de você aqui agora. Eu tenho que manter essa distância de você até eu chegar na reta. Qualquer coisa que acontecer, se eu bobear aqui, já era. Vambora, mano. E eu tô assumindo, né, mano? Eu tô assumindo, o Daytona tá fazendo o papel dele. Eu tô... Eu tô à mesma distância. Eu tô à mesma distância pra fazer o motempão de você. Ai, meu Deus, galera. Eu sou muito ruim nesse jogo aqui, Jesus. Ai, mano. Ui. Quase, hein? Nossa senhora. Quase, hein? Quer uma curvinha aqui embaixo que você não quis frear, né? Que eu te conheço? É, eu sou feliz. Você que você não freia? O bicho só... O Maicon, galera, ele só desacelera nas curvas. Aí, galera, é agora, hein? É agora a hora da reta, mano. Agora é a hora de alcançar o bichão, hein? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Ó o pau quebrando. Tô chegando, hein, Maicon? Tá chegando? Segura, tô chegando. Nossa, eu criei muito aqui, mano. Segura que eu tô chegando. Segura nós aí. Ó, Maicon, o GTOzão tá chegando. Ih, eu tô vendo, não. Eu tô vendo. É que ele tá sem mapa, galera. Eu tô com mapa. Ele tá sem. Ó, esse carro aqui também, velho, que você vai fazer curva. Ele joga muito de lado, mano. Joga? É, velho. Nossa senhora, ele sai muito de lado, perde muita velona. O Tretona também joga, mano. Só que, tipo assim, eu não freio na curva. Eu freio antes, tá ligado? Ó, já tá cortando giro. Agora você pega. Tô chegando, hein, Maicon? Já tá cortando giro. Tô chegando. Ó lá, galera. O meu cortando giro. Ó o meu cortando giro pela primeira vez na corrida, ó. Cortando giro pela primeira vez, galera. Ó lá, ó. Tá vendo, ó? Agora nós pegamos ele, galera. Agora nós vamos pelo menos chegar perto. Eu não sei, galera, se nós vamos conseguir. Eu já sempre tô com o pé atrás nessa disputa aqui, galera. Porque o Charger, mano, o Daytona é demais, galera. Ele tem muita saída. Não, e o mecânico também que mexeu foi bom, né, mano? Ah, rapaz. O Microsoft Custom, rapaz. Eu também sou um bom mecânico, cara. Eu dei uma freada aqui atrás que não era pra eu ter dado, né? Sério, mano? Aham. Dei uma freada num lugar que não precisava ter dado. Eu podia ter mandado a Maria Molência. Eu tô vendo um pouquinho preto aqui. Bem lá. Eu tô vendo você lá na frente também. Bem lá na frente. Ah lá, tá cortando o giro essa bagaça aqui, ó. Sem não, hein, Marco? O botão vai explodir, parece. Sem não, hein, Marco? Sem não, hein, galera? É porque é 5 quilômetros de diferença, velho? Parece que não vai chegar nunca, mano. Ai, meu Deus. É só 5 quilômetros, né, velho? É 5 quilômetros de diferença, velho. Você é louco, mano. O retão aqui é doido, mano. Tá chegando, tá chegando. Tá chegando? Tá mais ou menos, né? Chegando assim, né? Mais ou menos. A hora de começar a chegar nas curvas aí, eu já começo a sentar no nabo de novo. Ah, galera. Eu já tô saindo desse. Vocês não têm noção, concentração que eu tô aqui nessa corrida aqui, velho. Olha, eu tô calado. Eu tô mais calado que você, velho. Você é louco, mano. Você é doido. Aí na frente, essa curva aí, cuidado, hein. Cuidado com essa curva aí, que essa curva é tenebrosa, hein. Eu tô ligado. Aqui eu vou... Eu tenho tempo, mano, pra fazer ela direitinho, tá ligado? Eu tô com tempo, Galio. Oi, Galio. Essa curva aqui... Ah, é, tá com tempo, mas eu tô chegando, ó. Olha lá o deitona dele lá, galera. Olha o deitona dele lá, ó. Fazendo uma curva lá, ó. Olha lá, olha lá. Olha lá o bichão lá, galera. Nossa, olha essa curva aqui, Maicon. Que nabo pra fazer, hein. Essa daí é cabulosa, mano. Você é louco, Maicon. Vamos descer, galera. Vamos aproveitar a gravidade agora pra ir na descida pra ver se Deus ajuda. Vamos que vamos. Maico do céu, cara. Você é louco, mano. Não pega, velho. Ai, ai, ai. Nossa, mano. Eu achei que eu tinha pegado muito aqui. Você achou que você tinha feito a curva errada? É. Ah, quase que eu peguei na árvore aqui também. Eu tô ficando bem quente, né. Cuidado aí embaixo também, Maicon. Ah, você conhece isso aqui de caba-rabo também, né. Ah, bati. Nossa, bati. Bati, bati na árvore, velho. Tô jogando Farm Simulator aqui naquele mesmo lugar. Nossa. Voltou a jogar Farm? Tô jogando Farm Simulator aqui. Ah, mano. Não acredito, galera. Agora já era. Agora não pega mais. Isso é louco, mano. Deu até uma tristeza em my heart agora, hein. Aí é sacanagem, pô. Você é louco. E eu falo um negócio com você, mano. É, vamos ver aqui que dá, né. Rapaz. É a daqui da frente. Agora é essa aqui. Essa aqui, ó. Se você não frear aqui, mano, tu vai parar lá na cima da duteada das casas ali, tá ligado? Tô ligado. Hã? Tô ligado. Aí você não vai errar nela, não. Ah, agora eu já passei dela, já. Então. Que raiva, velho. Que raiva que dá, hein, mano. Os últimos curvas. Isso é louco. Deu nem graça, nem pro cheiro. Dá até vergonha postar isso aqui no canal. Aqui, ó. Isso é louco. Olha isso. Olha, tem que postar hoje. Tem que postar hoje. Fazer o quê, né? Não tem o que fazer, né, velho. Olha lá. Ah, pelo amor de Deus, velho. Bati de novo o carro, mano. Nossa, que ódio. Hã? Você bateu? Não, deu uma batidinha assim, sabe? Galera, vocês não estão ligados. O Marco, ele joga isso daqui. Mano, fala aí, Marco, mas, galera, quantas vezes você jogou isso aqui antes de fazer o campeonato que você fez a última vez? Esse mesmo circuito. Ah, mano, um dia antes do campeonato foi 30 voltas. Foi 30 voltas. 30 vezes dessa mesma pista, galera. Eu tô jogando a segunda vez, tá? Só pra avisar vocês aí. Não, mas não tem isso, mano. Não tem isso. Ah, mano, eu acho que os dois, eu acho que esses dois carros aqui, eles... eles são de um torque parecido, potência parecida, tá ligado? Eu acho que, tipo assim, a questão é a habilidade mesmo do motorista. É, velho. Os carros estão muito bons, mano. Os carros estão muito bons. Eu também achei, eu acho que a questão mesmo é nem, tipo, sabe, o que virou agora, tipo, a questão é a habilidade mesmo do motorista na hora de fazer as curvas. Eu marco muito na hora de virar. Perdemos, hein, galera? Vamos ver se nós vamos conseguir pelo menos chegar na linha de chegada, né? É isso aí, mano. Deitona neles. Ah, galera. Galera, esse aqui é apenas o primeiro desafio. É só o primeiro, mano. Vai ser só o primeiro. É só o primeiro de muitos. Qual que é o próximo desafio, Gale? O próximo desafio aí, galera, é o... Nossa, vou terminar. Pera aí, meu Deus. Ah, eu tenho que terminar. É questão de honra, pelo menos. Terminei. Não, aí passou. Tô feliz. Tô feliz. Terminei, pelo menos. Tá ligado? Galera, a gente tem ozão tomou um pau. Vai fazer o quê, né, mano? Tá bom, né, galera? Tá bom, tá bom, tá bom, né, mano? Tá bom, tá bom. Galera, Próximo desafio aí, Michael, qual é que é? Fala pra rapaziada o desafio próximo. Galera, o próximo desafio vai ser o seguinte. A partir de amanhã, às 11h30 da manhã, já vou começar a montar o Mustang, beleza? Já vou começar a montar o Mustang e o Galio vai arrumar um carro pra ele. Qual que vai ser, Galio? Já arrumei, já tá certo. Já o meu carro vai ser o Firebird, galera. Vai ser outro pontinho, só que dessa vez um de carburação dupla, um pontinho com o Firebird. Será, galera? Será? Será, Michael? Será que dessa vez... É capaz de dar certo, né? Galera, Lembrando a vocês, mano, lembrando a vocês que eu já tô com o Mustang lá, eu vou começar ele amanhã às 11h30 da manhã e não vai ter enrolação, mano. Não vai ter enrolação. Eu tô vendo gente falando aí Ah, Michael, você enrola demais. Não enrola, mano. São as primeiras desmontagens e desmontagens de um carro. Eu tenho que mostrar tudo pra vocês. Concorda comigo, Galio? Lógico que é. Vamos ao pião, hein, Michael? Ótimo assim. Claro não agora. Eu já faço alguma coisa mais dinâmica. Não, e outra coisa. A galera tem que entender, velho, que assim, não adianta você montar o carro correndo e na hora de testar o carro tá faltando um monte de peça, tá ligado? O negócio é você montar o carro devagar mostrando pra galera o que você tá fazendo porque tem muita gente, galera, que não sabe, mano. Não sabe como é que joga o jogo, tá ligado? Vídeos desse jeito, de 20, 25 minutos, ficam legais por quê? Porque esses vídeos, galera, ensinam as pessoas que não sabem jogar a jogar também. Então a gente tem que pensar em um público como um todo. Ih, qual é, rapaziada? Beleza, mano? Estamos finalizando mais esse vídeo aqui com o Maicão. Dá um salve pra galera, hein, Michael? É nóis, rapaziada. Vamos que vamos, hein, mano? É, rapaziada. É o seguinte, mano. Só queria avisar pra vocês que nesse desafio, galera, infelizmente eu comi poeira, né, mano? Como vocês puderam ver. Mas o próximo desafio, o Maico vai montar o Mustang lá dele, no canal dele. Eu vou montar o Firebird que eu achei. Então, amanhã, às 11h30, vai estar saindo o primeiro episódio do Maico montando o Mustang e vai estar saindo o primeiro episódio de eu estar montando o meu Firebird também. Então, galera, não deixe de conferir, tá, galera? Tanto no canal dele quanto no meu canal. E, manos, por favor, galera, deixa o like aí, mano. Nesse vídeo só não teve facecam porque eu tive um probleminha aí, mas eu prometo pra vocês que no próximo vídeo já vai ter, beleza, manos? É nóis, galera. Sorta do like. Tamo junto. E até amanhã, manos. É nóis, galera. Tamo junto. Tchau, 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 tchau.